Não queremos ser as maiores, queremos diferentes. E vamos trazer pra vocês um padrão todo diferenciado, pra que vocês possam experimentar. Olha, olha o marmorinho dessa carne, gente. Fora do céu. E aí, pra acompanhar, eu trouxe aqui os cogumelos da minha amiga Galatero. Então, nós vamos fazer os angulhos de cogumelo e vamos fazer o cogumelo também aqui, tá? Porque esses cogumelos, gente, é um mix de cogumelos sensacionais. Eu tenho aqui shimeji, eu tenho cremini, eu tenho o shiitake e eu tenho o paris, tá? E pode vir aqui que todos os dias eu vou fazer um creme de cogumelo pra vocês aqui. E olha aqui, ó, meu hambúrguer, ele é totalmente vegano, feito de cogumelos da Galatero. E aqui, vamos aproveitar, tudo na minha maçadeira, tá, gente? Cogumelo shiitake. Chefe, isso é top. Esse é top. Olha aqui, ó. Cogumelo.